Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre a crise dos bancos, que a gente achou que já estava meio que resolvido o negócio, mas parece que tem suspeita de que a coisa pode ser muito pior do que a gente estava vendo até aqui. Essa crise pode estar só no começo. O UBS deve comprar o Credit Suisse, mas tem alguns poréns nessa história. Lá nos Estados Unidos, o Fed anunciou que vai garantir todos os depósitos nos bancos que foram afetados, mas tem outros bancos com problemas também, então pode ser que a coisa desande. Vamos entender como é que está isso daqui e o que isso pode afetar o Brasil, evidentemente. Essa notícia foi sugerida por Ditadura 2.0, Ancap da Garoa, Hacker Club e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram, a gente já tem comentado já em vários vídeos aqui sobre a situação da crise dos bancos, e essa coisa toda começou lá com o Silvergate lá atrás. O Silvergate era um banco pequeno, muito ligado a criptomoedas, quebrou. O pessoal meio que não deu muita bola. Mas aí quando foi na sexta-feira, quebrou o SVB, o Silicon Valley Bank, que não é ligado a criptomoedas, é um banco ligado a startups e coisa e tal, mas é um banco grande lá, o 16º banco nos Estados Unidos, mas é do tamanho do Itaú aqui, do Bradesco aqui no Brasil. É um banco grande pra caramba no final das contas, né? E o banco teve problemas e logo depois, no domingo, quebrou o Signature Bank, que é um banco de Nova York também com problemas. Embora o Fed tenha falado, não vamos garantir todos os depósitos, isso deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. E a coisa toda parecia resolvida, mas como eu alertei na época no vídeo, existem dois problemas aí. O primeiro problema são os outros bancos nos Estados Unidos, né? O SVB era um que estava particularmente ruim, mas isso não quer dizer que não tenha vários outros bancos em situação complicada lá. Será que o Fed vai ter músculo para salvar todo mundo? E por outro lado, se salvar todo mundo, a quantidade de dinheiro a ser injetada na economia não vai ser tão absurda, que seria uma inflação totalmente fora de controle, né? E, ou por outro lado também, o Fed controla os bancos nos Estados Unidos e os bancos no resto do mundo que também podem ter problemas similares, né? E, de fato, logo em seguida a gente viu o caso do Credit Suisse. O Credit Suisse é um banco que sempre foi considerado um banco muito respeitável, um banco suíço, é um banco lá na Suíça, pelo que falam, é um banco comum quanto outro qualquer, mas no resto do mundo ele é um banco para gente muito rica, né? Para quem tem muito dinheiro. E é um banco que é considerado muito estável, muito seguro. E esse é um dos problemas, porque, na verdade, o Credit Suisse já há alguns anos ele tem se envolvido em uma série de investimentos questionáveis, também em lavagem de dinheiro, enfim. Ele já estava meio mal das pernas. Aí, o que aconteceu? No momento que você começa a ter uma crise de confiança, que as pessoas olham para o banco e falam, hum, será que meu dinheiro está seguro ali? E você tem um banco que já tem algum histórico de problemas, o que começou a acontecer? O pessoal começou a tirar dinheiro do Credit Suisse e isso gerou uma série de problemas lá, uma ameaça de quebra do Credit Suisse. Como eu falei, os bancos não vão deixar, os governos não vão deixar isso acontecer, porque se um banco tão grande quanto o Credit Suisse quebra, aí, meu amigo, a crise internacional seria algo catastrófico, né? E ele arrastaria vários outros bancos, porque, como vocês sabem, esses bancos todos têm investimento cruzado, têm depósito cruzado. Então, esse é o grande problema do mercado financeiro mundial. Ao contrário de outros mercados, sei lá, lojas de varejo aqui no Brasil, quebrou Americanas, beleza, muito ruim, não é uma coisa boa, evidentemente. Um monte de gente vai perder o investimento, mas isso meio que é limitado às lojas americanas, não quer dizer que isso vai se espalhar para outras empresas. Embora o varejo como um todo no Brasil esteja meio assim, não é porque a Americana quebrou que vai quebrar as outras coisas, as outras empresas. Agora, no banco é exatamente isso. No setor bancário, um banco tem ligação com o outro. Então, no final das contas, quebrando um, você pode ter um contágio muito grande, né? Pois bem, o governo suíço falou que ia garantir os depósitos no Credit Suisse, independente do valor, então, para o pessoal ficar tranquilo, ninguém ia perder dinheiro com o Credit Suisse. Mas, no final das contas, é um bocado de dinheiro. Então, o que o governo suíço tentou fazer? Ele está tentando ajustar para o UBS, que é o outro grande banco suíço. Existem dois grandes bancos suíços, que é o UBS e o Credit Suisse, para ele comprar o Credit Suisse, né? E vai comprar por um bilhão de dólares, né? A questão toda é que o próprio UBS está preocupado, porque, veja, do jeito que tem um monte de banco com problema por aí, né? O próprio UBS também não deve estar essa maravilha toda. Ele está muito mais seguro que o Credit Suisse. Mas é aquele negócio, né? Se tentar salvar o amiguinho, pode acabar afundando os dois nesse negócio. Então, o que aconteceu? O primeiro preço que ele está oferecendo, um bilhão de dólares. Isso significa 25 centavos por ação do Credit Suisse. Para vocês terem uma ideia, a ação do Credit Suisse, neste momento, depois da queda, porque ela caiu muito, ela desabou nos últimos dias, né? Dá para você ver aqui a ação do Credit Suisse. Isso, como eu falei para vocês, ele já não vinha bem, ele já tinha problemas, já estava perdendo valor há um tempo. Quando foi agora, aqui, ó, teve uma queda final e a ação está em torno de 5.28 reais, o que dá mais ou menos um dólar, né? Um dólar que está a ação do Credit Suisse nesse momento. E a UBS está oferecendo ao pagar um bilhão, ou seja, seria um quarto do valor da ação neste momento. E isso está gerando alguns desconfortos. Por quê? Porque muita gente até comprou na baixa, né? Porque viu, não, peraí, caiu para caramba a ação do Credit Suisse, eu vou comprar, porque como o governo suíço vai salvar o banco, a ação vai subir de novo, né? Só que, pelo visto, não vai dar muito certo essa compra na baixa, não. Então, porque vai baixar mais ainda, isso se fechar o acordo. Por quê? Porque eles estão dizendo aqui que essa compra deve ser anunciada hoje. A gente está falando de hoje, 19 de março, domingo. A ideia deles é abrir isso, é fazer, anunciar essa compra hoje. Por quê? Porque se não anunciar hoje, as últimas notícias vão fazer o Credit Suisse quebrar na segunda-feira. 25 centavos por ação paga em ação da UBS, né? Quem comprou o Credit Suisse, a queda do Credit Suisse, achando que ia ganhar dinheiro, se ferrou, vai perder. E ainda vai ser necessária mudanças nas leis da Suíça para poder fazer isso, certamente a lei antitruste, né? E tem uma condição nessa compra que é, se os depósitos de risco explodirem para o UBS, ele pode voltar atrás. Ou seja, ele está tudo certo, vai fazer esse acordo, o UBS vai comprar o Credit Suisse, mas se der ruim, eu volto atrás e deixa para lá. O que isso lembra para você? Vocês lembram do caso da FTX e da Binance? Foi exatamente isso. A FTX começou a ter problema, conversou com a Binance. Pô, Binance, me compra, para pelo menos não dar merda total. E daí o CZ da Binance falou, tudo bem, beleza, vamos fazer um acordo, eu vou comprar, mas deixa eu primeiro ver como é que está a situação aí. Se a coisa estiver muito ruim, eu volto atrás. E aí qual é o problema desse tipo de coisa? Porque agora, se voltar atrás agora, aí a credibilidade do Credit Suisse acabou. Virou lixo, virou pó. Então, ou seja, se o UBS neste momento virar e falar, é, olha só, sabe aquele acordo? Pois é, não vai rolar não. Aí pronto, quem que vai acreditar mais no Credit Suisse? Porque é a possibilidade de um grande banco suíço comprar o concorrente. E ele está desistindo, o que significa que a situação está realmente muito ruim. E foi o que aconteceu com a FTX. A partir daí, todo mundo viu que a FTX não tinha salvação, todo mundo começou a tirar dinheiro e acabou quebrando a FTX. Quer dizer, é lógico, o problema não foi ali, tá? O problema já vinha de antes, era a gestão terrível lá do Sam Brankman Freed, né? Tinha todos aqueles negócios. Mas é aquela coisa, o que quebra banco de verdade é a corrida, é o pessoal tirando dinheiro, né? Então, eles querem anunciar isso hoje, porque eles temem que isso possa acontecer amanhã com o Credit Suisse. E o UBS está pedindo 6 bilhões de dólares em garantias do governo para fazer essa compra do Credit Suisse. Ou seja, ele vai pagar 1 bilhão pelo Credit Suisse, mas ele quer 6 bilhões do governo da Suíça de garantia, para você ver o tamanho do problema que ele está comprando nessa coisa, né? Então, eu acho que o governo da Suíça vai dar, esse negócio vai sair, vai sair, porque eles vão fazer todo o possível para sair. Diferente do caso de FTX e Binance, que o governo não tinha interesse em ajudar ninguém, porque, na verdade, o governo é contra criptomoedas, então, queria mesmo que quebrasse, é bom para o governo isso. Nesse caso aqui, eles vão fazer todo o possível para manter o banco, né? Mas, de novo, cai no mesmo problema. O governo vai ter que imprimir dinheiro para fazer isso daí. E esse dinheiro vai causar inflação. Isso vai gerar problema de qualquer forma. E, além disso, segundo diz aqui o Walter Bloomberg, citando uma matéria do John O'Donnell, as autoridades suíças estão considerando impor perda a quem tem empréstimos com o banco Credit Suisse. Então, o Credit Suisse, nos últimos anos, ele está com problemas, a gente sabe, né? Ele pegou empréstimo com outros bancos, e outras empresas e outras coisas. E a questão toda é essa. Agora, com essa questão da venda para o UBS, parece que, mesmo com toda essa condição, ainda não dá para salvar o banco. Teria que ter um desconto para essas pessoas que emprestaram dinheiro para o Credit Suisse. O que significa isso? Você emprestou 100 dólares para o Credit Suisse, e o governo vai falar para você, a gente não sabe o valor exato, tá? Qual seria esse desconto? Mas é um desconto. O governo ofereceria para você, sei lá, 50 dólares ou 20 dólares para você. E por que isso? Como é que você receberia uma redução do bonde para manter um banco que não quebrou? A questão toda é que, de repente, é melhor isso para você do que não receber nada. Se o banco quebrar, você sabe. Aí já era. Aí não tem... Entra tudo na massa falida, e se sobrar alguma coisa lá no final, pode ser que você receba alguma coisa. Então, no final das contas, eles estão dizendo aqui que é melhor impor essas perdas nos empréstimos agora do que deixar o banco quebrar, e isso ser muito pior. Ou seja, o que a gente tem dessa informação aqui é que, embora o governo suíço esteja garantindo o crédito suíço, e vai garantir, não vai quebrar o banco, não vai ser tragédia, coisa e tal, mas muita gente vai perder dinheiro. Pode ter certeza que muita gente vai perder dinheiro. E, no final das contas, a garantia, a perda de confiança vai acabar sendo muito maior. Os investidores tendem a tirar dinheiro dos bancos. Por quê? Se eles perderam dinheiro no crédito suíço, quem garante que eles não vão perder dinheiro no Bradesco, no Itaú, ou no Banco de Frankfurt, ou no BNP Paribas da França, enfim, qualquer outro banco lá da Europa. Enfim, essa tempestade não acabou para o crédito suíço, ainda vem coisa por aí. Mas o pior não é isso. O pior é o seguinte, eles estão fazendo uma avaliação aqui, um grupo fez uma avaliação dos bancos médios americanos e descobriram que, pelo menos, 186 bancos têm o mesmo risco do SVB. O SVB era um banco que quebrou, primeiro, porque ele era muito ligado à área de inovação, de startups e coisas. Então, como essas empresas estão com dificuldade, esse banco acabou sendo mais afetado. Mas outros bancos médios lá nos Estados Unidos também estão com problema. Pelo menos 186 bancos médios podem ter exposição de risco semelhante ao SVB, segundo esse estudo. E isso, segundo o pessoal coloca aqui, aqui não tem o preço, aqui ele não colocou o preço nessa coisa aqui, mas tem o preço aqui. O preço total desses bancos é de 19 trilhões de dólares. Então, para salvar, para garantir todos esses bancos, seria hoje o FDIC, que é o órgão americano de seguro dos bancos, tem 128 bilhões na reserva, ele teria que subir isso para 20 trilhões, basicamente. E é aquele negócio, o FED pode imprimir dinheiro e bancar isso tudo, não tem problema não. Mas imagina, 19 trilhões de dólares sendo injetados na economia, o quanto isso não faria a inflação disparar absurdamente. E a outra alternativa a isso é deixar outros bancos quebrarem, deixar eles seguirem por conta e ver se algum quebra. E socorrer só os que forem quebrando. O problema disso é o seguinte, é que com essa incerteza, muita gente está tirando dinheiro dos bancos médios e colocando em bancos grandes, porque acha que vai ter menos chance de quebrar. Faz sentido, né? Por isso que no Brasil não tem banco pequeno. Aqui no Brasil só tem banco grande, só tem Bradesco e coisa e tal. Por quê? Porque as sucessivas crises que tiveram aqui no Brasil, o pessoal tirava dinheiro de banco pequeno, banco médio e botava em banco grande. E daí o banco médio, o banco pequeno quebra, porque você tirou o dinheiro de lá, né? E o grande problema é que se tiver esse grande colapso de bancos regionais, veja, ninguém vai perder dinheiro, né? Os bancos grandes vão assumir os pequenos. A questão é, os bancos pequenos, eles dão conta de 50% dos empréstimos para atividades comerciais e industriais, 60% dos empréstimos para compra de casa própria, 80% do empréstimo para salas comerciais, para empréstimos, para aluguel comercial, e 45% para consumidor. Ou seja, uma grande parte da economia americana está ligada a esses bancos. Esses bancos fechando, mesmo que ninguém perca dinheiro, a economia tende a ficar muito mais engessada daqui pra frente. É muito mais difícil para uma pessoa conseguir empréstimo num grande banco do que num banco pequeno. Os bancos regionais, os bancos médios, têm justamente essa vantagem de serem mais próximos ao consumidor, ao comerciante, ao empresário pequeno. E com isso, eles conseguem atender esse empresário sem a burocracia que tem um banco grande. Enfim, a situação nos Estados Unidos ainda tem muito problema também. Será que o Fed vai botar esses 19 trilhões, 19,5 trilhões na mesa? Até onde vai a inflação disso daí? A gente viu a inflação americana explodindo em 10%, uma taxa que para os Estados Unidos é absurda, por conta de pacotes de 3 trilhões, 4 trilhões de dólares que o Biden fez e que não era um puro empréstimo, não era puro empréstimo de dinheiro. Tinha parte ali que era imposto. Agora não, agora a gente está falando de 20 trilhões na marra em dinheiro impresso. E depois, ainda tem, segundo a Ellen Brown aqui, o grande problema da tsunami dos derivativos. Os derivativos, que são as opções de compra e venda e coisa e tal, segundo o pessoal está dizendo, existe aí um quadrilhão de dólares que pode simplesmente voar com essa quebra do jeito que está. Ou seja, as pessoas compraram opções e coisa e tal e esperam ganhar dinheiro quando chegar no resgate da opção, mas a questão é que o banco quebrou porque não tem o dinheiro para bancar esse tipo de coisa e daí vai quebrar esse mercado todo. E a gente está falando aqui então de um quadrilhão de dólares que seria mil trilhões de dólares. eu não sei se isso daqui é verdade, isso daqui realmente pode gerar essa quebra completa, mas o fato é que é alguma coisa assustadora. A gente sabe realmente que existe um mercado de derivativos enormes, qual é a exposição disso, eu não sei. É verdade que quem coloca dinheiro em derivativos tipicamente já está fazendo uma aposta, então o cara não pode reclamar de perder dinheiro, mas ainda assim, um quadrilhão é um bocado de dinheiro, né? E bom, aqui para a gente no Brasil é o que o pessoal está falando aqui no Antagonista, né? A gente já esperava uma situação ruim no Brasil esse ano, né? Por conta da crise mundial. Eu sempre falei, o 2023 não vai ser um ano bom independente de quem ganhar a eleição, mas a vantagem de Bolsonaro é que a gente enfrentaria essa recessão com um governo mais enxuto, com menos gasto, com questão fiscal resolvida, né? Com Lula, a gente tem um governo gastador, que não tem responsabilidade nenhuma, que ninguém confia, que ninguém acredita, dirigido por um corrupto ex-presidiário. A gente vai enfrentar essa recessão, essa coisa com um governo muito mais frágil. E pior, essa recessão está armando-se algo muito pior no final das contas, tá? Não fica achando que, ah não, o problema é nos Estados Unidos, o Brasil vai beneficiar, quem vai quebrar os Estados Unidos. Não, não existe isso não. Quebrando a economia mundial, meu amigo, quebra todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.